O governo do México liberou as imagens do circuito fechado de vídeo da prisão de onde o traficante Joaquim El Chapo Guzmán escapou no sábado passado. O vídeo mostra El Chapo dando voltas na cela antes de calçar sapatos e desaparecer. O líder do cartel de Sinaloa é visto pela última vez na área do chuveiro. Autoridades dizem que o túnel que permitiu a fuga espetacular começava ali e se estendia por um quilômetro. O governo mexicano lançou uma mega-operação para recapturar o traficante que já tinha escapado da prisão em 2001 e voltou para trás das grades no ano passado.